Marcinho, mais uma grande final do futsal aqui da capital. É, nós sabemos que nossa equipe não vive o melhor momento, né? A gente tá com uma dificuldade de quadra pra treinar. Já não é mais a mesma volúpia que a gente tinha, a equipe já não é mais aquela equipe tão concentrada o tempo todo. A semifinal mesmo, ganhando 2x0, a gente toma um empate. Mas assim, a nossa força de vontade foi o que fez com que ganhássemos essa Copa SBT. Desde o início o time não jogou bem, mas se superou com a vontade. E futsal tem muito disso, né? Às vezes você não joga tão bem, mas quando a vontade supera a técnica, às vezes você consegue ser campeão. E aí tá o detalhe, né? De repente uma bola bem encaixada entra, muda toda a história do jogo. Eu costumo dizer assim, os gols saírem na hora certa e não tomarem os gols na hora errada. Então foi o que a gente fez, a gente foi construindo o placar, fazendo os gols na hora certa. E aí com isso você vai minando o adversário, né? O adversário vai sentindo as suas forças se esgotar. E aí com isso eles começam a jogar desorganizado. E aí só possibilita com que a gente amplie o placar. Foi o que a gente conseguiu fazer na final de hoje. Quem viu o placar final, né? De 5 a 2, acha que de repente o adversário foi fraco, né? Mas é isso que você falou, né? Foi minou, minou quando eles tentaram reagir na hora certa. É, a equipe do Pinheiros é uma grande equipe. Chegou na final com todos os seus méritos. E eu acho que a nossa chave era uma chave muito difícil, né? Tanto é que os dois da nossa chave chegaram na final. E nós e eles nunca teve goleada, nem pra eles, nem pra gente. Sempre foi um jogo duro. Foi o que eu disse, nós fomos construindo o placar. Quando os gols vão saindo, as forças deles foram se esgotando. E aí eles se desorganizaram. Isso possibilitou a gente fazer 5, poderíamos ser feito até mais.